A mesa posta é uma das reuniões mais importantes em família. A principal função dessa organização é deixar o espaço preparado para receber quem você ama. E o ato de pôr a mesa vai além de pratos, copos, jogos americanos, guardanapos e muito mais. Está mais relacionada ao ato do amor. Na hora de você montar uma mesa, você pensa em todos os elementos que vão compor aquela mesa. Pode ser as louças mais simples da vida, pode ser até as mais sofisticadas. Se você colocar com amor, todo mundo que se sentar à mesa vai reparar que você teve um tempo, amor e carinho para fazer tudo isso. E para montar a mesa, você não precisa ter as melhores louças. Você pode usar a que você tem e fazer uma ótima organização na mesa. E antes de preparar essa mesa, eu fiz esse porta guardanapo e esse canudo personalizado. Coloquei lá no Stories para vocês assistirem. E você sabia que com a Casa e Vídeo não é diferente? Quando a marca prepara o site para receber ofertas, é sempre pensando em nós. Vocês sabem que novembro chegou. E com ele trouxe junto a Break Friday, que é a promoção mais esperada da Casa e Vídeo. São produtos com até 80% de desconto. E você ainda pode parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros. E você ainda pode aproveitar os cupons imperdíveis. E aproveita, porque durante todo o mês de novembro, a marca irá promover ofertas incríveis e acirradas. E para você não perder essas ofertas, aproveita para seguir o perfil da Casa e Vídeo no Instagram. Tá esperando o quê? Aproveite para baixar o app Casa e Vídeo, porque aqui em casa já estamos aproveitando as promoções.